Uma luz em nossas vidas, renovando nossas energias Somos um só coração, venha sentir a vibração Se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria Quem já sentiu não esquece, os 95,7 Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Vibe, 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 Vibe Mundial Entre num mundo de pura magia Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Está no ar pela Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir Ele será muito importante para você Este programa tem duração de 25 minutos Assistas até ao final Porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico Mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é Como se comporta um filho de Deus Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contato O que o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado esse algo que eu te disser E também tudo que eu te disser aqui Você não deve imaginar que é para outras pessoas Tipo, fulano é que deveria agir assim Ah, fulano teria que agir assim Não esqueça outras pessoas Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, este programa não é para outras pessoas Este programa é para você Veja as palavras de Jesus Que encontramos na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de João 8 No versículo 37 É muito triste quando a palavra de Deus não encontra lugar numa pessoa Há pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus Há pessoas que não querem ouvir nada que seja correto, justo e bom Há pessoas que, por todas as formas e meios Se recusam a dar ouvidos às verdades da vida E se fecham ao correto, ao justo e ao bem Quem se fecha ao correto, abre-se ao errado Quem se fecha ao justo, abre-se ao injusto Quem se fecha ao bem, abre-se ao mal Se a palavra do correto não encontra lugar na pessoa Então a palavra do incorreto encontrará lugar na pessoa Se a palavra do justo não encontra lugar na pessoa Então a palavra do injusto encontrará lugar na pessoa Se a palavra do bem não encontra lugar na pessoa Então a palavra do mal encontrará lugar na pessoa Sempre se está servindo a alguém Ou se está servindo a Deus Ou se está servindo ao diabo Se não se está servindo ao correto Então está se servindo ao incorreto Se não se está servindo ao justo Então está se servindo ao injusto Se não está se servindo ao bem Então está se servindo ao mal Se não se está se servindo a Deus Então está se servindo ao diabo Se as palavras de Jesus não encontram lugar em alguém Isto é, se a pessoa se recusa a receber a palavra de Jesus Se a pessoa não quer ouvir a palavra de Jesus Se a pessoa não quer fazer o que Jesus ensina Então isto significa que a pessoa está dando ouvidos à palavra do diabo Veja o que Jesus também diz sobre isto No Evangelho de Lucas 11, no versículo 23 Quem não é comigo é contra mim E quem comigo não a junta, espalha É Jesus dizendo, preste atenção Quem não é comigo é contra mim E quem comigo não a junta, espalha Voltando ao tema inicial, veja o que Jesus diz Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 8 Nos versículos 37 a 40 Bem sei que sois descendência de Abraão Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós Eu falo do que vi junto de meu pai E vós fazeis o que também ouvisteis de vosso pai Responderam-lhe Nosso pai é Abraão Disse-lhes Jesus Se sois filhos de Abraão Fazeis as obras de Abraão Mas agora procurais matar-me A mim que vos falei a verdade que de Deus ouvi Isso Abraão não fez Vós fazeis as obras de vosso pai Replicaram-lhe eles Não somos nascidos de prostituição Temos um pai que é Deus Respondeu-lhes Jesus Se Deus fosse o vosso pai Vós me amaríeis Porque eu saí e vim de Deus Pois não vim de mim mesmo Mas ele me enviou Porque não compreendeis a minha linguagem É porque não podeis ouvir a minha palavra Vós tendes por pai o diabo E quereis satisfazer os desejos de vosso pai Ele é homicida desde o princípio E nunca se firmou na verdade Porque nele não há verdade Quando ele profere mentira Fala do que ele é próprio Porque é mentiroso e pai da mentira Mas porque eu digo a verdade Não me credes Quem dentre vós me convence de pecado E se digo a verdade Por que não me credes Quem é de Deus Ouve as palavras de Deus Por isso Vós não as ouvis Porque não sois de Deus Quem se recusa a servir a Deus Está servindo ao diabo Quem se recusa a ouvir a palavra de Deus Está ouvindo ao diabo Quem se recusa a fazer as obras de Deus Está fazendo as obras do diabo Ora, se Deus é o correto O justo O bem E o amor Por que se recusa a Deus? Ora, por acaso Se prefere então o errado O injusto O mal E o ódio? Por que se recusa a Deus? Por que se recusa o correto O justo O bem E o amor? Por que se prefere viver no errado No injusto No mal E no ódio? Quem recusa a Deus Faz a opção pelo diabo Os versículos que ouvimos São extremamente duros E verdadeiros E Jesus Se viu obrigado A revelar a verdade Que habitava no coração Dos que queriam matá-lo Numa tentativa De chamá-los à razão E ao juízo Para tentar salvar as suas almas Uma vez Que se mostravam Irredutíveis A aceitar a palavra de Jesus Eles já tinham visto As curas milagrosas Que Jesus fazia Eles viam a bondade E o amor que Jesus tinha E ao invés de buscar copiá-lo Eles nutriam inveja E ódio contra Jesus Eles ouviam Eles ouviam A doutrina perfeita Justa Boa E cheia de amor Que Jesus proferia E a rejeitavam E se enfureciam E se revoltavam Contra Jesus Quando ele ensinava Assim Jesus foi obrigado A lhes dizer a verdade Que jazia em seus corações Pois eis que eles em verdade Não serviam a Deus Mas serviam ao diabo Porque preferiam o errado O injusto O mal E o ódio E procuravam matar a Jesus Nos dias atuais Quantas pessoas Agem desta forma E preferem viver Fazendo o errado O injusto O mal E o ódio Eis que Jesus Já veio entre nós Em graça Em bondade Em amor E Jesus Veio perdoando E curando E Jesus Veio ensinando O caminho do correto Do justo Do bem E do amor E Jesus Para que pudesse Nos trazer esta mensagem Perfeita Que veio de Deus Jesus Jesus aceitou pagar O alto preço De ser morto Na cruz Para que pudesse Ter estado Pessoalmente Entre nós Para nos ensinar O caminho Do proceder Correto Para que pudesse Nos ensinar O caminho Do proceder Justo Para que pudesse Nos ensinar O caminho Do bem E para que pudesse Nos ensinar O caminho Do amor Assim Para que tu possas Ser chamado Filho de Deus Comporta-te Como um filho de Deus Se comportaria Para que tu possas Ser chamado Filho de Deus Comporta-te Como filho de Deus E vive Como filho de Deus Fazendo as obras De filho de Deus Vivendo de forma Correta Justa Boa E amorosa Toma Como teu Exemplo De conduta O próprio Jesus Faz o que Jesus fazia E torna-te Semelhante A Jesus Cristo Filho de Deus E então Tu também Poderás ser Chamado Filho de Deus Jesus Fazia o Incorreto Ou o Correto Faça o Correto Que Jesus Fazia Jesus Era Injusto Ou Justo Seja Justo Como Jesus Ou era Jesus Fazia o Mal Ou o Bem Faça o Bem Que Jesus Fazia Jesus Odiava Ou Amava Ame Como Jesus Amava Toma Como teu Exemplo De conduta O próprio Jesus Faça o que Jesus Fazia E torna-te Semelhante A Jesus Cristo Filho de Deus E então Tu também Poderás ser Chamado Filho de Deus Quem Quem é de Deus Obedece As leis De Deus Quem é de Deus Guarda as leis De Deus Em seu coração E delas Não se afasta Quem é de Deus Prefere o correto Ao invés Ao invés Do errado Quem é de Deus Prefere o justo Ao invés Do injusto Quem é de Deus Prefere o bem Ao invés Do mal Quem é de Deus Prefere o amor Ao invés Do ódio Porque Quem rejeita O correto Quem rejeita O justo Quem rejeita O bem E quem rejeita O amor Está rejeitando A Jesus E está rejeitando A Deus E não terá parte No reino de Deus Não endureça O teu coração E não feches O teu entendimento As palavras Da verdade Que acabastes De ouvir Porque Deus Se agrada Daquele que amolece O seu coração Deus se agrada Daquele que tem coração bom Deus se agrada Daquele que reconhece Seus erros E se arrepende Deus se agrada Daquele que se torna doce E volta para trás Deixando de pecar Para ser manso E pacífico Deus se agrada Daquele que se torna humilde E se abre E se abre para receber Os ensinamentos De Deus Deus se agrada Daquele que se torna puro Como uma criança Para receber os ensinamentos De seu Pai Celestial Deus se agrada Deus se agrada Daquele que se torna Meigo Porque rejeita Toda a brutalidade Do ódio E prefere então A doçura A meiguice E o amor Porque eles são lindos Adoráveis E prazerosos Enfim Deus se agrada De quem prefere A verdade do bem Do que a mentira Do mal E que assim Decide Por seu livre Arbítrio Ser bom Ao invés De ser mal Não rejeites O bem E a verdade Afasta-te Do mal E da mentira Passa A estudar O novo testamento Da Bíblia Sagrada Onde encontrarás Estes maravilhosos Ensinamentos De Jesus Cristo O Filho de Deus O Filho de Deus Que te ama Muito mais Do que tu podes Compreender Muda o teu destino E passa a estudar O novo testamento Da Bíblia Sagrada Onde estão relatados Onde estão relatados Os exemplos de conduta De Jesus Cristo Onde estão relatados Os ensinamentos De Jesus Cristo Onde estão relatados Os atos Dos apóstolos De Jesus Cristo Onde estão relatados Os ensinamentos Dos apóstolos De Jesus Cristo Aproveita o tempo de tua vida da melhor maneira que poderias fazê-lo Passando a ler e a estudar o Novo Testamento da Bíblia Sagrada Onde estão os mandamentos de Jesus Cristo para tu seguires Aproxima-te do bem e afasta-te do mal Vem para a luz, pois onde a luz ilumina há entendimento, compreensão, sabedoria, paz, serenidade, amor, felicidade e prosperidade Aproxima-te de Cristo e Cristo se aproximará de ti Busca a Cristo e Cristo te receberá e Cristo estará contigo Passa a ler e a estudar o Novo Testamento da Bíblia Sagrada Continuando na sequência dos versículos Veja o final da história que encontramos Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 8, nos versículos 48 a 59 Responderam-lhe os judeus Não dizemos com razão que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu Eu não tenho demônio Antes, honvo a meu Pai E vós me desonrais Eu não busco a minha glória Há quem a busque e julgue Em verdade, em verdade vos digo que Se alguém guardar a minha palavra Nunca haverá a morte Disseram-lhe os judeus Agora sabemos que tens demônios Abraão morreu E também os profetas E tu dizes Se alguém guardar a minha palavra Nunca provará a morte Porventura és tu maior do que nosso pai Abraão que morreu? Também os profetas morreram Quem pretendes tu ser? Respondeu Jesus Se eu me glorificar a mim mesmo A minha glória não é nada Quem me glorifica é meu Pai Do qual vós dizeis que é o vosso Deus E vós não o conheceis Mas eu o conheço E se disser que não o conheço Serei mentiroso como vós Mas eu o conheço E guardo a sua palavra Abraão Abraão vosso pai Exultou por ver o meu dia Viu e alegrou-se Disseram-lhe pois os judeus Ainda não tem cinquenta anos E viste Abraão Respondeu-lhes Jesus Em verdade Em verdade vos digo que Antes que Abraão existisse Eu sou Então pegaram em pedras Para lhe atirarem Mas Jesus ocultou-se E saiu do templo Jesus afirma que ele não busca a glória Muitas pessoas buscam a glória neste mundo Que para nada aproveita Assim perde o seu tempo Aquele que busca receber elogios De outros homens Perde o seu tempo Aquele que busca receber medalhas De outros homens Perde o seu tempo Aquele que busca receber aplausos De outros homens Pois todas estas glórias São mundanas E não são capazes De satisfazer a alma A única glória capaz De deixar a alma Verdadeiramente feliz E completa É receber a glória Vinda de Deus Como recompensa Por ter sido uma pessoa De caráter Reta Justa Boa Amorosa Temente a Deus E obediente a Deus Nada se compara A glória divina Sendo esta sim a glória Que todos devem buscar Nos versículos Jesus Jesus também afirma Que quem guardar a sua palavra Nunca haverá a morte Nunca haverá a morte No meu entendimento Acredito que isto significa que No momento da morte De nosso corpo físico Nosso espírito continuará vivo De forma que De forma que os que estão aqui encarnados Verão nosso corpo físico morto Mas nós mesmos continuaremos vivos e conscientes Vendo e ouvindo tudo o que ocorre ao nosso redor Da mesma forma Como se ainda estivéssemos em nosso corpo físico Ou seja Não conheceremos a morte Desta forma Aqueles que guardarem as palavras de Jesus Ou seja Aqueles que se mantiverem até o final Sendo corretos Justos Bons E amorosos E temendo a Deus E obedecendo A todas as leis bondosas Do Senhor Deus Altíssimo Do Senhor Deus Altíssimo Receberão como presente A coroa da vida E também nos versículos Jesus diz Que ele é anterior A Abraão Pois Jesus Foi feito Antes da criação do mundo Para que o mundo Fosse salvo Por ele Na internet Eu tenho um canal de vídeos No Youtube Chamado Nilson Brenna Onde você pode assistir Todas as minhas palestras E meus programas Aqui da rádio Falando sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Você pode assistir Todos os meus vídeos grátis No seu celular No seu tablet No seu computador Ou na sua televisão Com acesso ao Youtube Este programa Que você está ouvindo hoje Será publicado Em meu canal do Youtube Nilson Brenna Dentro de alguns dias Esta coleção de vídeos Traz para você Muitos conhecimentos De Jesus E da Bíblia Sagrada Assista todos os meus vídeos Sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Grátis Quantas vezes quiser 24 horas por dia Meu canal do Youtube Chama-se Nilson Brenna E meus vídeos Também estão Na minha página Do Facebook Chamada Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Veja o que Jesus Cristo Diz Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de João 10 Nos versículos 27 e 28 As minhas ovelhas ouvem a minha voz E eu lhes dou a vida eterna E jamais perecerão E ninguém as arrebatará da minha mão Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama Muito mais do que podes compreender E a terceira mensagem Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Você acaba de ouvir Na Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades Os ensinamentos E as orientações De Jesus Amém 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 Amém